Música Passam-se os dias, passam-se os anos Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior As estações se vão, as nuvens do céu se esvai Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior Será que eu posso te ver? Será que eu posso te ouvir? Jesus, nós queremos te ter junto a nós Queremos te ter Seus olhos são como fogo E sua boca uma espada Nós queremos te ter junto a nós Queremos te ter Passam-se os dias, passam-se os anos Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior As estações se vão, as nuvens do céu se esvai Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior Passam-se os dias, passam-se os anos Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior As estações se vão, as nuvens do céu se esvai Eu ainda procuro por algo maior 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 A CIDADE NO BRASIL